Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Gente do céu! Tomara que esteja bom porque eu tô melhor porque eu tô aqui com vocês. Hoje eu vim aqui pra nós abrir as coisas da Wish, fubá do céu. Um pouco de as coisas que ainda tem. Ainda tem um pouquinho pra chegar, mas ó, tá no final mesmo. Mas ainda tem as coisas curiosas, fubá. Encomendei bastante coisa diferente legal pra nós ver, pra nós testar. Que não é sempre que a gente tem essa oportunidade na nossa vida, né? De espicular as coisas que fica aparecendo na internet. E vocês sabem que eu mostro pra vocês aqui tudo certinho. Se funcionar, funciona. Se não funcionar, não funciona. Porque o importante é nós saber, né, fubá? Antes de começar a abrir, então, se inscreva nesse canal. Eu vou ficar muito feliz mesmo se você inscrever, fubá. Quem já assistiu três vídeos aqui do canal e não tá inscrito ainda, tá assistindo de clandestino. Não faço uma jaguarice dessa na minha vida. Que que custa se inscrever? Não vai doer seu dedo. Já fez coisa pior. Aperta o joinha também, fubá, pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai mandar mais vídeos assim no celular de vocês. Aperta o sininho pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá! Vou começar por esse aqui, fubá. O que será que é isso? Geralmente não vem na caixinha, né? Eu fico confuso quando vem. Mas vamos ver o que que será. Que, né? Já viu? Pedi cada coisa aqui. Ai, curioso que eu tô. Nossa, mas veio bem embalado mesmo, fubá do céu. Ai, cês não acreditam. Esse aqui eu tava querendo. De cara já o que eu tava querendo. Deixa eu ver o que que é isso primeiro. Veio mais um negocinho aqui. Ai, vem de brinde. Aqui um banho de verniz, Máscara de hidratação pra me testar no meu cabelo, né? Esse eu tô acreditando, fubá. Deixa eu abrir aqui. É um negócio... Esse aqui deve ser o quinto que eu já trago com essas coisas. É um negócio de fazer lifting instantâneo na cara, fubá. Esse daqui não é só dos olhos, não. Esse aqui é da cara inteirinha. Veja ali, ó. Cê passa tudo na cara, Espera algum tempo. A cara rirpa, fubá. Cê nem imagina. E Matusalém, cê vira a Maísa quando entrou no SBT. E diz que, ó. E diz que tá testado e aprovado, fubá do céu. Então não é preciso urgente testar esse produto aqui. Ai, eu quero sair daqui novinha, querida. A princesinha da fuleiragem. Então esse eu tô doido pra testar, fubá. Pelo pacote que é bonito, A gente acredita que ele funciona, né? Será que nós vamos cair no conto da chinesada de novo? Ah, e eu não contei a coisa mais importante pra vocês. Em dois minutos só, querida. É mais rápido que entrar na fonte da juventude. Esse daqui, vamos ver o que que é. Ai, agora que eu sei que eu vou ficar mais novo. Eu tô me sentindo, gente do céu. Que eu sei que a minha idade vai andar pra trás que nem o Michael Jackson. Eu não vejo a hora. O que será que é isso aqui? Nossa, mas eu não lembro de ter pedido esse. Vamos ver o que será. De repente nós descobrimos o segredo da Cher, né? Porque a Cher não fica velha. A Cher cada ano que passa ela vai voltando pra trás. O que será que é esse que eu não tô lembrado? Ai! Esse daqui, gente. Agora pro verão, é um ar-condicionado de você colocar no pescoço, assim, ó. Você coloca, o dia que você tá com muito calor, você liga ele e ele sai ar geladinho daqui. Pra você poder fazer uma caminhada, pra você fazer um exercício, pra você correr na rua de alguém que te cobra. Né? Você tá desesperada, corrida sim. Mas com calor jamais, querida. Daí você passa aqui, ó. Em volta do pescoço, você pode virar pros lados, ó. Isso aqui é de virar, senhor? Tô virando, já quebra aqui. Mas parece que é de virar, fubá. Não sei. Você põe aqui assim, ó. E diz que sai o tar do ar-condicionado aqui. Mas, nossa, se for correr com o negócio desse, ele cai. Ai, acho que dá até pra cozinhar com ele, né, fubá? Sabe o que ele diz que você tá com calor, mas você tá com lombriga também? Mas você quer fritar o pastel? Tá pingando gordura na sua testa, na gordura do pastel? Vai temperando tudo? Você cozinha com isso aqui. Não sei se funciona, fubá. Não precisa testar. Se vocês quiserem que eu teste, vocês já... Arrasa aí. Eu notei, fubá, que os produtos da China, ultimamente, não tá vindo mais com a caixinha de pôr na tomada. Aí, só manda o cabo. Quer dizer, expõe o produto, põe o cabo e fala assim, tomara que esteja a caixinha na casa desse. Beijo, beijo. Então, desse jeito agora. O próximo fubá esse daqui... Vamos ver o que que é. O que será, senhor? Espera lá. Ai, tem algumas coisinhas aqui dentro, ó. Deixa eu ver se saiu tudo, porque às vezes a gente acaba perdendo. Vou abrir esse pititico aqui primeiro, pra nós ver o que que se trata. Ai, esse daqui nós já testemos, fubá do céu. É um negócio de... Não, nós não testemos, não. Mas nós vamos testar. Eu confundi. Esse aqui é pra limpar vaso disso que limpa qualquer vaso de barbo, teco, piramboia, qualquer essas coisas que você vai aí, que você frequenta, que você bebe a bebida, que é perigoso você pegar até ferida na boca, fubá. Aqueles vasos sanitários que você entra e você fala assim, meu Deus, se eu sentar, vai cair o couro da minha bunda. Esse aqui diz que limpa. Diz que limpa, limpa, que vai pular pra cima, fubá. Eu tenho que testar num vaso urgente esse daqui. Que faz privada lotada virar vaso de boutique. As meronhas na privada viram cravejado de pérolas, querida, onde que elas tiverem. As verdes viram esmeraldas, viu? Então não confunda. Vamos abrir esse aqui também, fubá? Vamos ver. Ah, imagina se o mosquito virasse joia, fubá do céu. Aqui de casa tá numa situação que eu ia ficar rico. Eu podia abrir uma joaleria. Ah, e esse aqui eu tava esperando, fubá. Um outro óculos que eu pedi. Olha que óculos chiquérrimo. Vou tomar que seja chiquérrimo mesmo, né? Olha. A perninha, óculos de gente rica, ó. Sabe aquelas pessoas que passam com carro conversível na frente da casa? Quer dizer, na frente da casa vocês acham que não passa esse carro? O que é que em casa não passa? Não é possível que vocês tenham um bom de frente de carro melhor que eu. Porque em casa não passa carro assim. Mas sabe o que você vê na televisão passando? Só me falta o conversível. Olha, que óculos bonito. Nossa, mas que óculos escuro. Parece que apagaram a luz do quarto. Mas gostei, fubá. Achei longo de bonito. Achei muito escuro demais. O que vocês acharam? Tô com a cara do Brad Pitt ou do Chico Xavier? Ai, mas é bonito. Nossa, mas achei escuro demais. É pra um dia bem de sol. Lembra daquele dia que tá de pular pra cima. Você sai assim com ele, ó. Gente, ninguém diz. Olha lá. Vou abrir esse aqui, fubá. Olha, cheio de bolinha. Será que mandaram arroz pra mim? O que será que é? A bris bem na beirinha também. Começa a estragar o produto aqui. Ai, esse daqui que eu falei pra você. Porque nós já testemos. Esse é aquele negócio de desentupir pia, desentupir ralo. Desentupir qualquer coisa, fubá. Só não desentope o nariz. Bom, não sei. Não testei também, né? Não vai pôr no nariz aqui. Porque ele derrete até pelo de cabelo que tiver. Daí eu pedi isso aqui pra mãe, coitadinha. A mãe faz três anos que briga com o ralo numa pia lá. Três por dois ela tá entupida. A mãe não sabe o que faz mais, fubá. Já jogou água quente, já jogou bicarbonato, soda, vinagre, gordura. Jogou tudo lá. Só falta ela jogar a dignidade dentro do buraco. Daí eu peguei esse aqui pra ela testar pra ver se funciona. De açãozinha da mãe. Vamos testar esse, fubá. Outro negócio pequenininho aqui, ó. E eu tenho medo de vir rabinho de cabelo igual veio daquela vez, que vocês nem imaginam. Eu me senti a vergonha batendo na minha porta aquele dia. Me chamando pra dançar. Vamos ver o que que será. Nossa, o negócio é difícil de abrir, meu Deus. Pera aí. Pera que vai abrir. Ai, esse daqui é interessantíssimo, fubá. Esse aqui é pra uma hora de um desespero. Espera aí. Eu tenho certeza que várias pessoas desse canal aqui tá precisando de um desse. Porque eu sei que vocês são tudo novinha, né? E pessoas novinhas precisam desse produto. Esse fubá é um tipo de um... Sabe igual pó de arroz? Só que ele é da cor do cabelo. Eu peguei a cor 07, castanho escuro, que é de passar no meu cabelo. Por exemplo, vamos supor que você tem uma entrada grande que nem a minha. E você precisa sair, você quer desfarçada. Você pega isso daqui... Deixa eu abrir aqui, já tô abrindo aqui pra contar pra vocês, ó. Você abre aqui ele. E daí tem a coisinha aqui de bater, ó. Você faz aqui, bate na sua entrada. Já sobe a entrada, já disfarça. Vamos supor que você tem uns cabelinhos brancos meio aqui, ó. Aparecendo e não dá tempo de você fazer a pintura no cabelo. Porque você precisa sair rápido. Você bate aqui, passa aqui, cobre o cabelo branco. Vamos supor que você tá numa situação que tá nascendo a raiz aqui, ó. Você reparte o cabelo meio, fica aquela lista branca. Você tá parecendo o Pepe Legambá, lá que parecia no... No Tiny Toons. Lembra dele, Fubá? Eu adorava ele. Você pega a coisinha, bate aqui e vai bater na lista aqui que vai sumir no tudo, Fubá. Some com tudo os seus cabelos brancos que você precisa... Qualquer faia, se tiver qualquer coisa que você precisa esconder. E o melhor de tudo, querida, é a prova d'água. Pode chasquear água em cima, pode sair de chuva. Você pode cantar na chuva que nem uma maria louca. Não vai escorrer, Fubá. É a prova de água. Mas sai com o shampoo. Mas na água não sai, não. Quer dizer, isso aqui evita algumas complicações na sua vida, tem hora. Se tiver alguém cobrando na porta de sua casa, você pega e você arruma todo o seu cabelo com isso daqui. Sai lá fora e fala assim, o que o senhor deseja? Não, é que eu vim cobrar uma véia que tava aqui. Véia, querida, aqui só mora eu. A véia mudou de madrugada faz três meses. E é você novinha ali, querida. Ainda mais se você estiver usando esse. Daí que ninguém vai saber. Você pega uma fita, aquela suíta crepe, gruda no bico do peito, amarra aqui no ombro pra dar uma ribada. Ninguém diz, querida. Eles vão falar que é a Naomi Campbell, que tá morando aí na sua casa. A Claudia Schiffer. A Cindy Crawford. Ninguém vai nem desconfiar. Então essa é a sua chance também, fubá. Vocês vejam que, ó, eu tô salvando a vida dos seis aqui. Se os seis não criaram vergonha na cara, ainda não deixaram um like pra mim, é porque vocês não têm coração. Vocês têm uma pedra no lugar do coração. Só traga o produto pro benefício dos seis. Vocês assistem meu vídeo, vocês saem daqui curada, querida. Vamos abrir esse pra ver. Ai, esse daqui, senhor, eu tava trazendo, eu vou mostrar pra vocês do que que é, que vocês já vão perceber. Que eu não posso falar o nome aqui, porque senão o YouTube bloqueia esse vídeo. Vamos ver se vai focar. Olha pelo desenhinho, fubá. Já pegaram, né? Gente, esse daqui é uma versão diferente, assim, pra você curar suas dores. Você que é uma pessoa que é acostumada a sair no frio, dói os ossos. Anda um pouquinho, dói a junta. Agacha, levanta, escurece a vista. Dorme de mau jeito, acorda com dor nas costas. Daí passa um homem na frente da sua casa vendendo doutorzinho. Você compra uma baseada de doutorzinho pra você. Esse aqui é um doutorzinho louco, querido. Um doutorzinho, uma versão mais assim. Natural, se assim a gente pode dizer. Então, eu peguei pra ver. Falei, gente do céu, mas será que lá na China é permitido essas coisas? Não tem cheiro das coisas assim, não. Ai, fubá, eu preciso macetar uma parte do meu corpo pra testar esse doutorzinho de... Né? Aqui pra vocês. Tô louco pra testar, fubá. Se tiver algum policial da minha cidade assistindo, pelo amor de Deus, não vem me prender. É fins medicinais, é tudo pelo bem da ciência. É de passar no machucado onde você macetou. Imagina, a gente passa esse negócio aqui. Daí vem o efeito do corpo da gente e corre na corrente sanguínea. A gente sai louco no meio da rua. Sai vendo doente trepando por cima das cerca da casa. A população liga pra polícia e falou, pelo amor de Deus, tem uma macaca trepada na grata da minha janela aqui. É nóis. Você tira urgente essa macaca daqui na base da bordoada, no cacetete. Bata nas costas e na boca dela pra ela parar de gritar. Ai, senhor, mas eu preciso testar esse aqui pra vocês. Vamos ver esse, fubá. O que que será? Ai, esse daqui, vocês não imaginam. Comprei. Comprei não, tem de polícia, né? É uma cola de peruca, fubá do céu. Por que que eu comprei essa cola de peruca? Pra testar aquela franja minha agora de verdade mesmo. Porque aquela vez que a fitinha não colou, é uma franja safada no meu cabelo do Luan Santana. Então eu comprei essa daqui, fubá. É a cola própria. Ela é tão forte que ela já vem com o removedor. Senão virou um negócio, né? Eu tô até com medo de testar, fubá. Mas diz que é essa cola, cola que gruda que pode o galo cantar. Que a peruca não sai da sua cabeça. Então eu peguei isso aqui numa promoção que eu achei na Wish. E eu vou testar pra vocês, querida. Quero sair batendo franja no meio desse lugar aqui. Quem não tem peito, balança a franja. Vocês vão ver só. Vão ver esse daqui. Esse é o último, fubá. Ou não? Ah não, tem vários aqui dentro. Tem mais as coisas. Vou nos pequenos e depois eu pego esse grandão. Espera aí, vamos pelos menores. O que será isso? Não lembro de ter pedido uma coisa desse jeito. Ai! Eu pedi esse negócio e não arrependi depois? Vou ser assim zero pra vocês. Sabe quando você compra as coisas no impulso, depois você arrepende e não quer mais? Mas agora eu vou ter que usar. É um suporte pra óculos, fubá. Espera, deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Ai, que arrependimento ter gastado meu bônus a wish com isso. É pra pôr assim, ó. Pra guardar óculos. Mas... Arrependi. Eu não queria. Ai, eu queria devolver. Põe os óculos aqui. Um, dois, três, quatro. Cabe quatro óculos aqui e tranca tudo o guarda-roupa. Sabe quando você sente que você gastou um dinheiro à toa? É esse sentimento que eu tô aqui agora. Ai, dá pra usar pra árvore de Natal, né? Gente, se eu colocar aquele pelinho de Natal aqui, querida, ó. Ninguém diz. Vamos ver esse. Ai, esse aqui eu comprei mesmo porque eu queria. Ó, é um espirrador de óleo próprio pra óleo que diz que não pinga. Por que que eu comprei esse daqui? Porque eu gosto... Onde que foi essa peça que tá quebrada aqui? Já veio com a peça quebrada. Não sei nem de onde que dá. Eu não sei nem de que beira que é. Ó, é porque eu gosto de comer pipoca, fubá. Eu faço a pipoca da pipoqueira elétrica que vocês deram de presente pra mim. E depois eu espirro um óleo por cima. Só que fica só aquele espirro. Quando você tem um espirrador, daí espirra certinho, né? Diz que não pinga. Por isso que eu comprei esse. Olha que bonitinho. Depois eu mostro pra vocês lá no testando as coisas. E vamos esse aqui, fubá, é o último. Às vezes é um negócio estranho que eu não lembro ter pedido. Pera lá. Ai não, esse eu pedi mesmo, fubá. Vocês não vão imaginar o que que é. Ai senhor, eu achei que não ia vir. Esse. Não acredito que veio mesmo. É o negócio de pôr na barriga, fubá. Você põe assim, ó, na sua pança de égua. E daí, qual que é a função dele? O que que ele faz? Ele faz um exercício nas tripas porque às vezes você tá barriguda. Não é que você é uma pessoa barriguda. É que você tá com o intestino preso. É um trânsito parado que você tem aqui. É um, como que fala quando tá cheio de carro e não vai? Quando a turma vai pra praia, que fica aqueles carros tudo parados atrás do outro. É a mesma coisa da sua barriga. Só que ao invés de ser carro, é trem, né? Uns trem. E esse aqui, fubá, diz que faz o trânsito fluir. Um dia que você tiver com a barriga inchada ou alguma coisa, diz que é uma benção esse negócio aqui. Você gruda na barriga, aperta o botão, só espera na hora que você escuta o barriga e faz... Ou você pode correr pro banheiro. Ajuda a perder a barriga em questão de trânsito parado, pra não falar outra coisa, né? E como que fala? Quando para água no corpo da gente. Água parada, como que fala? Retenção de líquido. Água parada é dengue, zika e chocumbunha, né? Diz que isso daqui faz isso. Eu não tenho certeza, fubá. Ele fala massagem da barriga, querida. Você sorta a coisa até do ano passado. Então eu peguei pra mim, fubá, porque eu acho que eu não sou abarrigudo. Eu sou uma coisa que tá parada na minha barriga. Então se vocês quiserem que eu testem, querida, arrasa aí, fubá. Que eu testo nem que eu corra pro banheiro. Gente, esse é o vídeo de hoje. Então vocês gostaram das coisas que veio? Ai, gente do céu, que dó que vai parar de vir, né? Mas o importante é que nós estamos juntos. Eu vou ter que achar uma solução pra trazer mais coisa da China pra vocês, que é cada coisa interessante. Nós não podemos ficar por fora, né? Nós temos que estar embutidos no assunto. Nós temos que saber da notícia. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeos. Vocês podem olhar, fubá, como quem não quer nada. Se vocês puderem, lembrem de trazer alguém aqui pro canal. Se vocês não puderem, traga também, que não custa. Não vai cair seu dedo, né? Fala tanto mar da vida dos outros. Fala do canal também. Aproveita o ensejo. Aqui do lado tem dois vídeos de assistir, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Que o mais importante é que nós estamos juntos aqui. Os tranco e barranco, mas nós não se larga. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.